Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim aqui te falar como faturar muito vendendo galeto Pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda gostaria de fazer galeto pra vender, gostaria de vender galeto, frango assado pra ganhar uma boa renda, transformar esse negócio na sua renda principal ou de repente tirar uma renda extra desse negócio esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Tenho aqui 5 dicas que eu tenho certeza que vão fazer com que você saia desse vídeo sabendo exatamente por onde começar Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente você empreende com o que você tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo hoje eu vou te mostrar como aprender no passo a passo fazer os melhores galetos assados pra vender então se você tem interesse em se aperfeiçoar neste negócio segura aí, fica aí até o final do vídeo que eu garanto que você vai gostar demais do que eu vou te mostrar, tá? Bom gente, primeira dicona que eu quero dar aqui pra vocês hoje sobre um negócio de galeto é pra você pensar é claro, provavelmente o teu primeiro pensamento, né? é de montar um negócio de galeto pra vender de repente num ponto comercial, na garagem da sua casa, enfim tudo bem, beleza, isso vai fazer você lucrar demais mas eu já quero começar aqui na primeira dica abrindo a sua mente, recomendando que de repente você junte este negócio a um delivery que você tenha um delivery de galeto assado, de frango assado aqui na cidade onde eu moro, eu acho que tem em torno de 70 mil habitantes é uma cidade do interior de Rio do Sul tem delivery de galeto e de frango assado vende demais, tá? vende demais principalmente sábados e domingos, sexta noite vende demais, as pessoas consomem pedem pra entregar em casa, sim porque as pessoas têm preguiça de pegar o seu carrinho ou ir até o lugar mais próximo onde vende frango assado até isso hoje em dia as pessoas têm preguiça de fazer então, ó, elas vão lá no aplicativo pagam ali a taxa a mais de entrega ou vão lá no WhatsApp encomendam daquele lugar que elas gostam, né? e pedem pra entregar no horário do almoço então, isso é super comum aqui onde eu moro e olha que eu moro, como eu falei pra vocês em uma cidade pequena, né? em uma cidade pequena com um pouco mais, eu acho, de 70 mil habitantes né? e já dá pra faturar muito com isso então, imagina numa cidade maior ou numa cidade que tem até menos concorrência do que aqui, né? essa é a primeira dica segunda dica que eu vou dar aqui pra vocês, gente é pra você procurar um fornecedor de frango aí na sua região, tá? Camila, é óbvio que eu vou ter que procurar um fornecedor não, não é óbvio muita gente compra em mercado, né? os frangos compra em mercado e tal isso tá errado? não tá errado se você aproveitar uma boa promoção não tá errado mas pra você conseguir maximizar os seus lucros vá direto no fornecedor, tá? vá direto no fornecedor procure fornecedores aí na sua região, né? procure fornecedores de frango aí regionais fornecedores tendem a querer fidelizar os clientes então, provavelmente, eles vão fazer um preço bem legal diferenciado eu, por exemplo, já vi negócio de galeto de frango assado nas minhas pesquisas e tal consegui 15% a mais de lucro só nessa jogada de conseguir um bom fornecedor de frango, tá? então vale super a pena pesquisar um pouco aí na tua região e realmente atrás, tá? terceira dica capriche no tempero outro segredo do frango assado na brasa ou frango assado comum capriche no tempero, tá? agora vou falar algumas coisas polêmicas aqui pra vocês mas eu peço que vocês, primeiramente, pensem não como consumidor como empreendedor, tá? eu, por exemplo, sou aquele tipo de pessoa que ama alho, cebola, temperos fortes amo, amo, amo de paixão mas a massa, a maioria das pessoas não gosta ou, gente, a pessoa que gosta de temperos fortes não se incomoda de comer um frango com temperos mais leves onde eu quero chegar nisso, tá? procure não botar muita pimenta, tá? no teu tempero não colocar muito carregado de cebola muito carregado de alho porque isso tende a afastar uma boa porcentagem das pessoas uma vez em um vídeo aqui eu falei sobre isso eu acho, não lembro se era sobre galeto e foi levantada uma discussão bem legal nos comentários se você quiser começar uma discussão sobre isso nos comentários não tem problema foi levantada uma discussão muito legal nos comentários de pessoas falando, né? debatendo sobre tempero e tudo mais a minha opinião como especialista de novos negócios sempre é caprichar no tempero no sentido de deixá-lo com sabor, salgado e tal mas não tentar não exagerar não colocar o tempero que você assim, se você é uma pessoa que gosta como é de muito alho, muita cebola tentar equilibrar esses sabores é claro que mais pro final do vídeo eu vou falar pra vocês como fazer isso porque você precisa se profissionalizar, né? pra chegar nesse nível de saber como temperar pra maioria das pessoas consumir mas é um toque que eu dou, sabe? esses tempos eu provei um sabor de linguiça artesanal que ele tava muito carregado no defumado muito defumado e aí isso ocorreu porque quem produzia gostava muito do sabor defumado mas ficou com tanto sabor de defumado que acabou, na minha opinião estragando o sabor da linguiça artesanal, sabe? falando aqui de linguiça artesanal que é outra coisa que nós falamos muito aqui no canal, né? então é só um toque pra vocês sobre isso, tá? mas pro final do vídeo a gente vai falar como se profissionalizar nesse assunto, tá? quarta dica monte o seu negócio em casa gente é... às vezes quando você pensa em montar um negócio, né? logo vem aquele pensamento ah, mas eu tenho que é... meu, alugar um local ter dinheiro em caixa já pra aluguel e talanã gente, pro negócio de frango assado não precisa alugar um local se você tiver, de repente morando em uma casa tem que ser casa, né? que tenha uma garagem disponível pra você estar montando o teu negócio que tenha, de repente uma possibilidade de fazer um aumento puxadinho ou customizar a sua garagem, né? pra isso então pense bem, tá? pense bem de alugar um local se você já não tem uma casa ou um local propício pra isso muitos negócios estão sendo abertos nas garagens de casa e esse pode ser mais um tá? então pense nisso aí pra economizar esse valor de aluguel e também pra ficar mais fácil de você montar o seu negócio tá? dica número 5 compre equipamentos e não desperdice dinheiro Camila como que eu faço isso? primeiramente entendendo do mercado que você vai estar entrando entendendo do ramo que você vai estar entrando então isso daqui a pouquinho a gente vai ver como que você faz pra adquirir todo esse conhecimento mas de antemão eu vou falar pra vocês que uma uma máquina de açar frango tá custando em torno de 2 mil reais né? o preço mínimo que eu achei por ali e uma churrasqueira de frango na brasa tá custando em torno de 600 reais né? o preço médio que eu pesquisei através da internet talvez aí na sua região você vai conseguir preços até melhores né? lembrando que essa questão de preço é muito volátil hoje tá um preço amanhã tá outro dependendo da data que você vai assistir esse vídeo tá? mas gente não desperdice dinheiro com coisas que não vale a pena tá? com equipamentos que não vale a pena que você não vai utilizar porque isso vai queimar o seu gás vai queimar sua energia vai queimar o dinheirinho que poderia ali ser investido por exemplo em estoque poderia ser investido em frango pra vender ou em outras coisas necessárias camila como que eu faço pra saber qual o melhor investimento fazer qual a melhor máquina qual a melhor chance queira comprar como fazer o tempero ideal do meu frango pra ele não ficar aquele tempero forte que você falou que os clientes não vão gostar ou ficar sem sal ficar insulso né? como que eu faço isso tudo? gente hoje pra conseguir emprego em qualquer área a gente precisa estudar né? fazer faculdade pós-graduação doutorado e por aí vai pra montar o teu negócio um negócio que vai te trazer dinheiro a prazo curto né? um negócio que vai te trazer dinheiro já pra amanhã você vai precisar se capacitar tá? você vai precisar estudar você vai precisar aprender com quem já tem um negócio de sucesso na área então pensando nisso gente eu pesquisei bastante assim bastante mesmo perguntei opinião de pessoas encontrei um curso online que eu quero mostrar pra vocês na tela do meu computador que eu acho que vai te ajudar demais nesse empreitado tá? então bora lá pra tela do meu computador e fica aqui até o final do vídeo bom pessoal temos aqui o curso de frango assado eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo pra vocês e também no primeiro comentário fixado então depois vai ali pra conferir tá? esse curso aqui gente eu encontrei nas minhas buscas nas minhas pesquisas por informações nessa área pra falar pra vocês esse vídeo não é patrocinado eu venho daqui realmente dicas de amiga pra vocês dicas que eu acho que realmente vão fazer com que você saia assim da onde você tá e chegue aonde você quer chegar sabe? e sim a informação é a melhor ferramenta o melhor equipamento que você vai ter dentro da tua empresa é as informações da sua cabeça tá? são elas que vão com certeza fazer o teu negócio prosperar tá? então assim gente o professor desse curso ele tem dois pontos comerciais de frango assado e ele passa aqui todas as informações que você precisa saber pra montar o seu próprio negócio incluindo um delivery tá? então ó são mais de 42 videoaulas é muita aula com acesso vitalício então uma vez que você se inscreve no curso você tem acesso ao curso pra sempre tá? você vai receber a lista de equipamentos pra iniciar o seu negócio como divulgar pra vender você vai também aprender como escolher o ponto ideal de vendas então se você tá em dúvida ah eu não sei se eu se eu monto em tal lugar ou em tal lugar aqui você vai aprender tudo sobre o ponto ideal de vendas vai aprender tudo sobre higiene limpeza e organização do seu negócio você vai aprender como fazer o corte correto do frango na brasa tempero como temperar né? lembra que eu falei pra você nas dicas como conseguir um fornecedor de frango no atacado churrasqueira e medidas ideais primeira queima da churrasqueira braseiro tempo altura e temperatura tudo isso você vai aprender né? como cortar e embalar o frango assado na brasa dicas de delivery do frango assado na brasa né? dicas de delivery como calcular o valor de venda margem de lucro acompanhamentos que mais vendem tá? isso tudo você vai aprender né? margem de lucro como calcular o valor de venda isso aqui é muito 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 importante porque as vezes né? você monta o negócio compra todos os ingredientes monta tudo e não sabe como precificar como chegar no preço final qual o preço cobrado do teu cliente então aqui tudo você vai aprender ele é bem bem legal bem completo e ele ainda tem uma planilha eu tava olhando aqui né? ele ainda tem uma planilha de precificação pra te ajudar então você vai receber junto com o curso uma planilha de precificação que vai ser uma mão na roda pra você e tem outros bônus aqui vários outros bônus que eu acho interessante você clicar no link da descrição aí pra conferir o que mais me chamou atenção foi o que eu falei pra vocês eu achei bem 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 completo tá? pra se inscrever no curso gente deixa eu mostrar pra vocês como é que faz é só clicar no link da descrição no final da página tem o preço do curso e como que você faz pra se inscrever tá? então tudo que eu falei pra vocês né? você vai tá adquirindo através desse botão aqui quero tudo isso agora deixa eu ver se precisa clicar aqui precisa vamos clicar aqui pra ver o preço dele ó é ele tá custando R$119,90 tá? mas esse valor você consegue parcelar em até oito vezes de R$16,72 no cartão tá? R$16,72 tudo isso você consegue por esse valorzinho aqui R$119,90 que eu achei um preço bem bem legal tá? por menos de R$120 você adquire hoje R$120 você não consegue nem se matricular pra fazer a faculdade nem pagar tua inscrição nem o vestibular você não consegue pagar com esse valor né? e daí com esse valor você sai do curso sabendo exatamente como montar sua própria empresa que é muito 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 legal né? pra sair da pindaíba da falta de dinheiro da falta de renda existem pessoas que tiram R$10.000 de salário mensal através do negócio de frango assado e você pode ser uma dessas pessoas é só aprender como fazer tá bom? bom gente esse foi o vídeo de hoje então espero do fundo no meu coração que vocês tenham gostado tá? desejo pra você toda a sorte todo o sucesso do mundo um super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau